Na nossa atividade diária no continente, as nossas equipas de frescos, nomeadamente charcutaria, padaria, frutas e legumes, talho e peixaria, passa por termos um controle muito, muito apertado de todo o processo, desde a recepção até à linha de caixas, para que não haja falhas e não haja uma quebra na qualidade da cadeia alimentar. Todas as equipas sabem que a segurança alimentar é da responsabilidade de todos. Há um controle desde a origem até à chegada à nossa loja. As nossas equipas são formadas na Escola Depressivas da Sonai e têm formação complementar em loja, por forma a que cada um saiba durante todo o processo qual é a sua função. Temos também uma equipa específica que audita os produtos à venda para ver se estão dentro das condições necessárias para que todos os produtos cheguem nas melhores condições à casa dos clientes. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti